Música 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 Vamos lá. 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 Não, isso é feito. Não, isso é bom ver você, irmão. Você olha... Você sabe quem você parece? A Mundo. Eu acho que você ouve isso toda a tempo, não é? Se uma Magistra faz você, você esquece meu nome aqui. Tudo bem agora? Não, não é? Não, não é? Eu vou lhe dar uma... Eu vou lhe dar uma... Eu vou lhe dar uma... Eu não acho que ele não encontre, irmão. O que é isso? 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 O que é isso castratário? O que é isso? O Alright? E quando uma coisa chamada, continua-se? O que É isso mesmo? No sorcerer, não é? E por que ainda não há Alexandre? Ela não se escuta por razão. Talvez você tenha melhor sorte do que eu. Se eu ouvir ela chamar de Irma outra dia, eu posso perder a cabeça. E não há um homem aqui que me aflame. Ah, você está voltando. Por favor, você encontrou Irma? Ela ainda não voltou. Onde você estava falando com aquela ruta? Você está fora. Irma, mãe está estrae. Ah, mas aqui há dois magistérios. Ok, então há dois. Então, se eu vou lhe combater. Vamos ver? Vamos ver. Eu vou lhe combater. Eu vou lhe combater. Eu vou lhe combater. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o que é isso? O que é isso? O que está, o que está? 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 O que eu acho é a dois, a dois. ... ... ... ... ... ... O que é isso? Você se vê? Não, não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não, não é. Não, não é. Não é. Não é. É muito mais difícil. Não, não é. Não é. É muito... É muito mais alto! Vamos tentar a reine. Vamos tentar a reine. Vamos ver o que isso dá. Eu tenho aquele armamento especial que você perguntou depois. Você conseguiu? Você conseguiu? Eu não sou uma batata. Você vem para lutar. Você vem para lutar. Você vem para provar que você... Você vem para provar que você é o... não. Não, não. Bom. Quem a ajudar você? Seja bem. Seja bem. Seja bem. Não fai mais uma vez. O que é isso? O que é já mort? O que é isso? Ele é já mort... O que é isso? Ele é a fã que você passe por lá, não pode fazer o que é isso? 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 Abilirrei a minha rapidez? Olha! Na concerns os pontos tempo É isso que eu sou. Ah, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Niko, você pode me traduzir essa frase lá, onde está o meu ponto, por favor. Porque é prender e rajouter a, a qual? Porque eu não posso traduzir o último. Eu não sei se você tem entendido com o descalagem. Aparentemente, o patch não diz nada. Porque eles têm um patch, mas eles não têm tudo traduz. Então, para mim, é acrescentar e acrescentar alguma coisa. Mas a qual? Mas lembrou quando está em conta. Tem aqui. Tem aqui. Vamos fazer uma marchandise. Ah, talvez, sim. Ah, sim. Ah, sim. Exato, sim. Exato, sim. Ok, sim. Tem aqui. Eu vou fazer isso. Obrigado. Obrigado pela pesquisa. Bom, eu vou começar. Vamos invitar de marcha. Oh, meu Deus. Um e aí. Um e aí. Um e aí. Um e aí, um e aí. Um e aí. Arpo Prumitif Peu-être que Tisana Isso não serve Bom Cíbre 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 Jereiro Sigo de loot Tira Si Il n'y a rien Passe Ô cosmos Faut que j'ai pas sauvé le balada Oula Ah... Sibylle Qu'est-ce que vai me dizer Sibylle sobre essa fome de jambon? Ah... Você é um homem, um homem. Eles chamaram você um paladine por toda a maioria das vidas. As the blade slices through your neck, a single name echoes through your mind, Ahu. Ah, isso não nos dá uma enquete. Está fechando, o que sim? Isso aqui está, a ver... Ah, o que é isso aqui? Ok, ok. Vamos lá depois. Ah, enfim... Não tem nenhum. Não tem nenhum. Daí que isso vai fazer. Vamos lá. Já. Ela é. E aí E aí E aí E aí E aí É... Tu tem que esperar aqui? Olha aí, olha aí... Oi moça! Vamos aqui, vamos lá! Vamos lá! Ó, vamos lá! E... Um... 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 Eu devo dizer, eu esperava que um galeiro de pele que poderia me dar um objetivo para mortais, Mas eu me pergunto, mas eu me pergunto. Mas eles estão infuriando quando eles estão em uma escala. Eu não consigo me ouvir. Não importa. Olha... Ah, tem uma caixa lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Porte de forja. Ah oui. Animo ela. Queche. Chuuu... Vamos só para a rí... Vas-y, me enfeite... É, tem três aqui, o registro. 4ª aqui, des moedas. Vou colocar aqui. Porque em alta altura, você vai montar o carro na table. E aí O que é? Não é um jeito de me não saber como. Se quer derrotar o Regal, você não iria tirar de todo esse cara. Não sei dizer que o edging é de mim mesmo, ele está vindo. Não é um problema, cara. Eu não posso ser sério. Claro que eu. Eu acho que o Divino destruiu toda a casa do Elven. Bem, não temos nada. Não tem nada. Não há chance. Não há jeito. Claro, ele queria derrubar o reino Black Ring. Ele não teria derrubado toda essa terra. Eu já vi as pedras de mim mesmo, amigo. Ele já foi. Olha lá. Eu acho que você pode fazer um pedras de pedras. Ele não teria derrubado. Ele não teria derrubado. Ele não teria derrubado. Agora, o que você quer? É que você quer ver? Vamos ver se ver? E a evacuación da Ilha, eu acho. Ele já terminou esse capítulo. Porque, lá... Porque, lá, os moindos vão ficar silenciados. Bem, não há nada. Não há nada. Não há nada. Então, eu vou dizer... Boa noite. 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 Não é nada, não é nada. Não é chance, não é nada. Claro, ele queria derrotar o Black Ring. Ele não teria que desistir a toda essa manhã. Eu já vi os esforços mesmos, mano. Ele é desaparecido. Ele pode fazer um esforço, não tem problema. Eu te digo, ele não teria que ter feito isso. Leve, o que você quer? Vamos lá, por favor. Obrigado.